Foi através do meu empresário, meu empresário entrou em contato com o pessoal daqui e graças ao meu trabalho fui feliz em ter gostado, o professor também e agora é da continuidade, da continuidade no trabalho para que eu possa estar fazendo o que eu venho fazendo nos outros clubes. Defendendo a camisa de um time grande, uma competição muito difícil acredito que vai ser uma competição muito difícil esse ano mas também acredito que a diretoria e o professor Flaff estão fazendo uma equipe competitiva para lutar, para conseguir esse acesso. Você foi fundamental a vinda do Flávio para você acertar também com o 13? Com certeza, eu acho que acredito que foi ele também que conversou com o pessoal do 13 a gente já tem algumas passagens de trabalho junto e a gente tem uma certa confiança no outro acho que isso é importante, uma confiança é importante sempre para o atleta entrar em campo ter a cabeça tranquila e desenvolver o melhor trabalho. Jogo nas duas posições, no confiança até a Série C eu joguei de beirada e em outros clubes eu jogo de centroavante então eu tenho bastante facilidade, essa mobilidade está jogando tanto centralizado como também de beirada. Agora é aquela competição onde todo mundo está dizendo que pode ser uma das mais difíceis dos últimos anos. É, mas é uma competição difícil, mas a gente sabe da qualidade do grupo então vai ser uma competição boa e tenho certeza que vamos fazer um bom campeonato e conseguir um grande acesso para a Série B. A socialidade é sempre grande, né cara? Eu acho que independente do lugar que você vá, o futebol existe uma cobrança grande principalmente quando você joga em equipes grandes, da torcida, que querem o resultado entra sempre nas competições atrás de resultado então, mas eu estou tranquilo, estou tranquilo é trabalhar, continuar trabalhando, desenvolvendo uns treinamentos fortes para quando chegar nas partidas eu estar preparado. Eduardo, pelo que você viu da equipe, dos jogadores, desse projeto aí com o Flávio é uma equipe que para você tem chance de se manter ou pensar em algo mais na Série C? Acredito que tem chance de pensar em algo mais, acho que todo mundo que entra em campo, que está aqui, ele quer algo mais, né? E principalmente trabalhando com o professor que tem um histórico muito grande de acesso, né? Eu acho que ele não veio aqui só para manter o 13 na Série C, ele veio aqui para subir essa equipe. E todos os jogadores que está trazendo, com certeza, ele tem que vir com essa mentalidade de subir. Eu já conheço, né? Eu conheço o trabalho do professor, né? Eu sempre acompanho, conheço alguns atletas, né? Lielto, Copete, Mauro, Brumate. Então, facilita a gente a convivência, mas, como eu já falei, fui bem recolhido, acompanhar por todos, né? Por todos que estão aqui. Então, agora é dar sequência no trabalho. Segunda-feira temos já o primeiro jogo do campeonato, então é focar nessa semana para que a gente possa fazer uns bons trabalhos e consiga sair com um resultado positivo lá no Arruda. Todo jogador que vem para a equipe, ele quer ser titular, né? A gente não vem sendo titular, a gente trabalha para ser titular. Então, eu vou trabalhar sempre. Quem for titular, acredito que vai ter que trabalhar dobrado ainda para segurar a vaga, porque todos querem jogar.